Rapaziada, vamos dar o rolê aqui, ó, num ponto turístico aqui de São Paulo Comecei a gravar agora, já tô perto, porque a câmera tá com a bateria baixa Mas vamos dar um pinhão aqui e ver como é que é Deve tá fechado Da quarentena Mas vamos dar o rolê lá, né? É São Paulo, irmão Amém Amém O parque fica fechado, mas tem bastante gente andando aqui em torno Que São tá respeitando a quarentena, não Tá lá Amém 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 Obrigado. 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 Ei, tem que ir para a porta. Obrigado. Volta aí que a gente pega umas naves passando aí 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 Obrigado. 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 Rapaziada, até o Parker de lá para o Ellen O cabelo está fechado, mas tem bastante gente em volta. Tchau. Obrigado. 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 Obrigado.